Fala gurizada, tudo certo? Bom, hoje eu tô aqui naquele momento triste, onde eu vim aqui na moto mecânica bibica com o meu amigo Gabriel, Gabriel Matz, ó, aqui tá a oficina, caminhãozinho dele nos eventos, as motos, tudo ali, tudo certo, mas viemos aqui hoje pra falar sobre o que, como eu disse, momento triste em que eu vim devolver o Super Corsa SP V4. Minha moto, voltamos o Rosso 4 Corsa, ótimo pneu também, só que a gente tá falando de um pneu aqui que, cara, é outro nível. Lembrando hoje que no nosso mercado, o Pirelli Super Corsa é um dos pneus mais premium pra esportividade que tem lançado no nosso mercado. Esse aqui é o lançamento V4, de última geração, a gente andou com ele lá no Race Festival Interlagos, a gente teve a oportunidade de nós testarmos lá, eu, o Sandro. Agora a gente testou ali na rua com várias condições, várias temperaturas, clima, chuva, sol, então a gente teve bastante experiência com eles. Lembrando que essa nova geração aqui mudou bastante comparado com o antigo V3, principalmente estrutura, carcaça e componentes de borracha. Esse pneu agora, a parte lateral dele, literalmente é igual ao SC3 que é usado em competição. E a Pirelli trouxe essas carcaças e angulamento igual ao Mundial do Superbike do pneu Sleek que eles usam lá. E isso é um negócio que eu gosto muito da Pirelli. O que a Pirelli faz? O Mundial do Superbike, eles tiram todas as informações, toda a tecnologia, todo o feedback dos pilotos e introduz nesse pneu pra nós poder usar na rua. Então, literalmente, esse pneu aqui é um pneu que tem o DNA esportivo do Mundial do Superbike instalado nele pra nós poder usar na rua, fazer nosso track day. E é um pneu hoje que ele consegue ser no mínimo, no mínimo, 50% superior como a versão antiga. Ele é muito, muito bom. Lembrando que isso aqui é o Supercorsa V4. E na moto do Sandro, hoje, nós estamos com o Rosso 4 Corsa, que é um pneu voltado 50% rua e 50% pista. É um pneu que ele te dá um pouco mais de condição pra um piso molhado, um piso mais frio. Então, ele tem um composto um pouco diferente. Ele te dá um pouco mais de durabilidade do que o Supercorsa. O Supercorsa, hoje, o foco dele principal é desempenho e esportividade. Tu chegar num final de curva, frear lá dentro da curva e a frente não te engolir. Tu sair da curva acelerando e a moto manter a mesma linha e tu não perder o traçado. Esse aqui é o DNA esportivo do Supercorsa V4. Bom, é muito legal, né? Porque o que acontece? Aqui a gente tem duas bases de informação. Eu usei esse pneu na minha moto por 2 mil quilômetros. O que eu falo, então, desse pneu, é a experiência. Eu coloquei... o Gabriel colocou ele na minha moto e, cara, eu usei. Usei em dia de sol, usei em dia nublado, usei em dia frio, usei em dia que até que tava meio úmido. Não faz isso esse pneu. Supercorsa, em geral, pneu de performance, não é um pneu pra tu andar no úmido, no molhado. Cara, de forma alguma. Ah, saí com ele frio, vim pro rolê, parei no posto, ele tá frio, vou sair acelerando. Ele vai te derrubar. Mas a questão é a seguinte. Aqui nós temos duas vertentes de informação. Eu tenho a experiência de ter usado ele. O Gabriel já usou ele, mas é a parte mais técnica, que eu não tenho conhecimento. E não adianta eu ficar falando um monte de coisa no vídeo que, muitas vezes, a base é vozes da minha cabeça. Então, assim, é bem importante quando tu vai falar... Bah, tu achou bom o Supercorsa? Cara, achei. O pneu tem isso, isso e isso. Mas nesse vídeo aqui tu tá vendo também um pouco sobre a parte científica do pneu. É um pneu, cara, que tem o composto de pista que a gente tá tendo pra usar na rua. Então, isso é uma coisa muito interessante. Da minha percepção de quem pilotou com esse pneu, a minha moto suspensão não tem sag, não tá ajustada. O ajuste que eu fiz nela foi do manual. Botei um ajuste mais pista, meio pista, meio rua. Mas, assim, é uma suspensão estoque. O óleo não tá trocado, cara, não fiz nada. E uma coisa que eu notava com o pneu que eu usava anteriormente, até antes do Rolls 4 Corsa, é o seguinte. Eu sentia muito a batida da moto quando eu entrava muito forte numa curva. No Rolls 4 Corsa, isso diminuiu um pouco. E, cara, no Supercorsa, eu entrava de qualquer jeito e a moto segurava. Claro que eu uso uma calibragem que eu acho que não é necessário eu entrar aqui no ponto da calibragem. Porque, cara, dependendo onde tu anda, a moto que tu tem, como tu toca, vai mudar. E até é uma coisa muito específica, nem pilotos entram num consenso sobre calibragem, muitas vezes. Então, eu não vou entrar nesse ponto. Mas a questão é o seguinte. O Supercorsa, ele foi um pneu que, cara, mesmo com a minha suspensão, mais ou menos. É uma triste tribo, mas tudo bem. Ele sempre me manteve grudado no chão, no trilho. Entrei, errei a entrada de curva, cara, no trilho. Saí errado, dei muito punho, dei punho com a moto deitada, no trilho. Então, assim, isso é uma parte legal de saber. Eu não sabia muito bem sobre essa questão que o Gabriel falou dele ter o composto do SC3. Isso é muito interessante. E também dá um pouco de base pra tu saber que, cara, esse pneu realmente tá muito melhor que o SPV3, inclusive, né? Então, até acho que é legal a gente mostrar um pouco, né? E dá pra ver que é bicomposto. Tu consegue ver aqui onde já gastou, ó, a diferença. E o dianteiro também, a linha do meio, onde ele é um pouquinho, entre aspas, mais duro. E a borda dele, que é praticamente o SC3 de competição. Lembrando que isso aqui é um pneu sempre que precisa ter temperatura pra ter desempenho, né? Às vezes a gente esquece que os pneus da Pirelli, quando vem, tanto esse aqui, o Super Corsa V4, quanto o Rosso 4 Corsa, ele vem com adesivinhozinho, que é a nomenclatura de temperatura pra ele funcionar com ótimo desempenho. Então, sempre tem que ter uma temperatura legal pra ele te dar um grip legal. Eu queria mostrar outra coisa aqui também, ó. Esse aqui é um V3, que é o modelo anterior. Ah, boa. Essa parte aqui, ó, lateral que nós tava falando, se vocês olharem o V4, foi que deu realmente uma mudança. Aqui já vem com essa parte nova da Pirelli. Aqui também a gente consegue ver. E esse ombro é mais aberto. Esse aqui é mais reto no V3. Isso aqui é uma diferença bem interessante. É verdade. Ah, dá pra ver ele mais pouco. Lembrando que esse aqui é um 180-60-17, não é a mesma bitola, né? Mas mesmo assim a gente consegue ver bastante diferença nessa lateral aqui. Dá até pra... Uma coisa que eu não sei se é tão relevante, mas que eu tô notando aqui visualmente, né? Até a cor do composto por dentro, do V3 e o V4... São diferentes. São diferentes, ó. Aqui é um tom mais bronze. Não vai dar pra ver na câmera. É um tom meio bronze, assim. E aqui é um tom bem cinza, assim. Meio prata, meio cinza. Isso mostra que realmente é um pneu diferente, né? Um pneu novo e tal. E aqui a gente tem de tudo, ó. Lá a gente tem uma parte de lavagem aqui, né? Aqui ficam algumas motos que estão em manutenção. E aqui a gente tem o estoque de pneus. Parte do estoque de pneus, né? Que é a parte que... Os pneus que mais saem. Daí o Gabriel já deixa aqui na ponta. Tá, aqui tá o 4 Corsa, ó. Já o rosto 4 Corsa. E por dentro, ele lembra, de fato, a parte interior do Super Corsa, que é mais cinza também. Mas dá pra ver que o desenho aqui de dentro, ele tem uma diferença também. E a própria estrutura, a gente consegue ver que o Super Corsa, ele é bem mais esportivo, bem mais balão, que a gente chama. E o rosto 4 Corsa, ele já é um pouco mais plano no centro e mais espaçado na lateral. E a gente consegue ver também as diferenças de borracha, mesmo ele sendo novo, ó. A lateral, que é mais macia, do rosto 4 Corsa. E o centro, que é um pouco mais mediano. Isso aí, hein? E esse adesivinho aqui é o charme desse pneu. Esse foi dos primeiros que vieram. E o rosto 4 Corsa foi junto com o rosto 4, o rosto 4 Corsa e agora o V4. Que veio com essa nova banda da Pirelli, que eu sempre falo que ficou muito bonito. E ela é mais agressiva, mais aberta. Que deu um ar muito mais esportivo. E eles trouxeram essa tecnologia do Mundial do Superbike. Isso que é muito legal. Isso é muito legal. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, então, tentei trazer aqui um pouco da minha experiência com esses pneus, né? O 4 Corsa eu já usei, eu tô no meu segundo jogo. E usei por 2 mil quilômetros ali o Super Corsa, né? E é isso. É isso que eu tenho pra colaborar. Aqui o que a gente combinou, que eu combinei com o Gabriel aqui, na verdade foi a experiência. Ele falou pra mim, Sandro, pega esse pneu, usa como tu quiser. Se quiser botar na pista, quiser botar na serra, se tu quiser ir pro Chile, faz o que tu quiser com ele. O negócio é a gente dar um feedback. E trazer uma experiência também pra galera que quer comprar o pneu, não sabe informação sobre ele, não sabe sobre o 4 Corsa, né? Tamo aí. O negócio é trazer informação. Então, tá aí o Super Corsa que rodou 2 mil quilômetros. Rosso 4 Corsa voltou pra minha moto e vai rodar mais alguns quilômetros. E tamo aí na moto mecânica bibica. Gabriel? É isso aí, galera. Se vocês precisarem, às vezes, de alguma dica, quiser saber sobre o pneu, eu sempre falo. Hoje, comprar pneu não é só ir olhar na internet, escolher o pneu, comprar, receber em casa. Muita gente, hoje, eu vejo que não tem experiência pra escolher o que quer. Muitas vezes, às vezes, a pessoa pensa que anda de um jeito e precisa de um pneu pra aquilo e não precisa de um pneu específico pra aquilo lá. Então, vem conversar comigo, chama o Sandro. O Sandro sempre passa o meu contato. A gente tá aqui pra ajudar. A gente quer que tu use o melhor pneu pra aquela tua condição. Não adianta tu é um cara que anda muito em linha reta, tu vai fazer algum tipo de viagem. Tu querias, é o Super Corsa. Não é pra isso. Agora, tem um cara que curte fazer um track day, tem um cara que anda rápido, anda forte. Vamos recomendar o Super Corsa. Ou o Rosso 4 Corsa. É um cara que anda com carona e assim por diante. A gente tem cada pneu específico pra quem vai querer usar. Então, conversa com a gente, chama a gente. A gente tá aqui, a gente, todo mundo é amigo e gosta de um ajudar o outro. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo, a gente vai encontrar um outro pneu aí pro Sandro usar e fazer um outro conteúdo, outro vídeo aí. Um pneu, de repente, que a galera tá usando, que nem ele falou, um Rosso 4, que também é lançamento. Um Rosso 3, que é um pneu que tá vendendo muito hoje. Um pneu que tem um bom desempenho também. Mas não é o foco desse vídeo falar sobre esses pneus. E sim do Super Corsa V4, que foi um lançamento mundial. Um espetáculo. E eu tô louco pra usar na minha moto na rua agora. Ah, isso é uma coisa importante. Pra quem acompanhou o primeiro vídeo, quando eu coloquei o Super Corsa na minha moto, eu comentei que era o 190. Por quê? Eu fiz o teste, tirei a minha conclusão, até eu convidei o Gabriel pra fazer. Meu, vamos fazer um vídeo pro teu canal também. Quem não sabe, o Gabriel tem um canal. Acessa aí, Motomecânica Bibica no YouTube e também no Instagram, né? É sempre o mesmo nome. E o Gabriel falou, não, meu, espera, deixa eu botar o pneu primeiro na minha moto. Vou usar. O cara é profissional, né? Obviamente ele vai tirar conclusões diferentes das minhas. Pra quem não sabe, o Gabriel, ele era aluno do Rafa Pasqualim. Isso, e o Rafael foi um cara que me treinou aí. Fez bastante curso com ele, grande Rafa, né? E não é fator do vídeo, mas a gente tem bastante títulos conquistados dentro do campeonato gaúcho de motocross, gaúcho de cross country, super cross, né? Então, campeonato brasileiro de super motard. E alguns títulos de vice-campeão na moto velocidade. Então, assim, tem uma base bacana. E também a gente tá... O Gabriel foi bem justo comigo nesse sentido, assim, de que se eu visse qualquer coisa, assim, que eu achei ruim no pneu, eu poderia falar pra ele. A parte ruim é eu não ter dinheiro pra andar com esse pneu aqui toda vez agora, tá ligado? Porque o pneu realmente é muito bom. Mas agora, ele vai fazer o teste na moto dele, andar na serra, andar na pista. E depois a gente vai fazer um vídeo lá pro canal dele, ele trazendo a visão dele sobre esse pneu também. Beleza, galera? Então é isso. Tamo aí na moto mecânica bibica com o Gabriel. E só agradecer aí pela oportunidade de testar esse pneu e adquirir bastante conhecimento, né? Sobre o pneu. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. O que precisou de pneu, Guilherme Metzeler, chama a nós aqui que nós vamos pra ajudar vocês. Aquele abração. É nóis.